Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é o endividado. Cinco participantes, quatro impostores e apenas um que está com o nome sujo na praça. Será que conseguimos acertar? Vem descobrir. Acho que tá alto. Bom? Pã! Pelo amor de Deus, peraí. Que isso aqui? Aí, peraí. Tá todo... Pô, o Ruperto. Alí de geral. Tu criou na tua cabeça que o endividado se veste assim. Temos aqui a dura missão de identificar desses cinco seres humanos quem é o endividado. Lucas Batista, 32 anos, professor de educação física. Ou girafa, né? Girafa é teu apelido, então? É. Beleza. Agora que eu vi a meia dele. Meu irmão, esquisitaço já. Fudeu. Tá com tênis de professor de educação física. A história foi interessante, da girafa, legal. Não, isso já me dá um conforto. Me dá origem da girafa. Fipa Ferreira. Fipa. É apelido ou é nome? Nome artístico, apelido. Pô, tu perguntar se Fipa é nome ou é louco? Irmão, tu lembra do vídeo passado que tinha uma guilda? É uma porra. Tenho 22 anos. Caralho, nome artístico é sacanagem. Tudo é respeito, irmão. Se tu não é ultra famoso, é apelido, irmão. Nome artístico só se tu for, tipo assim, porra, sei lá, o Reinaldo Gianecchini, porra. Mas nem nome artístico, porra. Tenho 22 anos, eu tenho um brechão online no Instagram e eu também sou ator. É, ator normalmente é duro, meu. Pai, pué. Foda. Ô, girafa, só uma dúvida. Você tem quantos anos? Poxa, mas o girafa não tem brava. Onde? 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 Eu sou o girafa, eu sou o girafa. Eu sou Mariana Voto, eu tenho 30 anos e eu sou atriz. Essa é só atriz. Gente, o que é isso? Eu sou atriz pra cá, atriz, ator. Meu nome é Luciano Venil, tenho 24 anos, sou internacionalista e ator também. Inter, nasce o quê? Tosso pro Inter. Tosso pro Inter. Internacionalista. Formado R. Não serve pra nada. Meu nome é Gustavo Pestano. Não serve pra nada. Sou preparador físico. Puta merda. Porra, Ramon. Puta merda. Puta merda. Meu irmão, todo respeito, todo mundo é endividado aí. Isso é sacanagem, eu escolhi a porra, esquece. Quatro profissões ali, né, que geralmente não tem a maior característica, a remuneração mensal. O foco é tentar saber a história, infelizmente, já passei por uns maus bocados também. Então, eu sei o que a pessoa que realmente tá preocupada com a dívida quer, né? Minha tática de jogo, então, é tipo assim, eu quero tirar dessas pessoas hábitos de compra, quanto que ela ganha mais ou menos, quanto que ela consome, o que ela gosta de consumir, pra saber se tipo assim, essa conta fecha, tá ligado? Tá bom, vou te falar, essa ideia aí de que o endividado, ele aperta os cintos, tipo assim, pô, hábito de compra. Irmão, às vezes o endividado tá endividado e tá metendo ficha, filho. Tá gastando, tá nem aí, pô. Tá ligado? Porra, até por isso que ele tá endividado, né? Não tem jeito. Eu vou tentar por esse lado, assim, a minha estratégia é essa. Bom, girafinha, me beijo. O girafinha vai ser foda. Se liga, conta pra gente um pouquinho de como é que você ficou endividado, irmão. Eu quero saber isso. Então, basicão. Tive dinheiro pra pagar a fatura do cartão de crédito, deixei lá, um dia o banco botou meu nome no Serasa e tá lá até hoje. E, posteriormente, aluguei um carro e a empresa colocou meu nome no Serasa, só que por causa de um motivo irreal, que até hoje eu não paguei. Então, por favor, olha pra câmera e se defenda, irmão. Um motivo irreal, fodeu. É, tem um momento de defesa agora. Eu não tenho que pagar o estacionamento de vocês. Pense no apelo dele. Pô, irmão, se ele estiver mentindo, já ganhou, já. Esquece. Mentiroso nato. A gente acredita... Só uma pergunta, assim, bem rápida. Todos vocês têm emprego? Não trabalhando hoje? Não, ele é atriz. Respeita os atores e atrizes, rapaz. Ramon. Respeita, porra. Vai se ver na comunidade. Não, você está certíssima. Mec, os atores vão te arrebentar. Eu estou desempregado. Você está desempregado. Mas ator e atriz, normalmente, é... É meio mal das pernas mesmo. Obrigado, Mariano. Estou fodido. Eu também. Você também. Serviu de porra para mim? É, amigo, é foda. Aproveitando aqui, com quem trabalharia? Quando eu trabalhava com isso, eu trabalhava no setor de petróleo e gás na empresa de consultoria. Fazia acompanhamento político. Beleza. Me parece verdade. Me parece verdade. E bem chato também, me parece. Pô, esse moleque, pô, me parece ser bem remunerado essa porra, não? Pra tu, mano. Qual foi a origem da tua dívida? Então, o que aconteceu? Eu, além de RI, né? De ser internacionalista, eu também sou ator. Só que eu estava querendo migrar. Tô falando, pô. Isso é uma loucura. Todo mundo virou ator. Migrar da área. E é uma merda isso, né, cara? Porque se você for de fato ator, o cara pode estar só atuando, né? Aí fudeu. E agora? Todo mundo é ator, ninguém é ator, irmão. A verdade é essa. Fudeu. De atuar e partir pra parte de produção. Só que o que acontece? Eu não conheci ninguém na área de produção. Eu fiz meio que um curso, que a gente chama de prática de montagem. Que é um curso que você paga pra você fazer uma produção. Olha só, é como se você fosse fazer um workshop. Isso aqui é uma parada que durava sete meses. Uma produção de um espetáculo de teatro. E aí, isso aqui é um curso caro pra caramba. Eu estava trabalhando, na época, nessa empresa de consultoria. Eu fui mandado embora, sem mais pagar as prestações. Aí, botou meu nome no Cerado. Foi isso. Essa tua dívida tá em quanto? Ah, minha dívida... Não entendi nada do que ele faz. Dívida agora, dessa, tá 2.900 e pouquinho. Cara, até agora, mano, todas as profissões encaixam, tá ligado? Tipo, é isso, assim, eu tô meio na dúvida. Fipa, como é que você fica com endividado? É, então, eu fiz 18 anos, né? E como todo mundo fala, ah, fazer cartão, não sei o quê. Fiz um cartão. Não é possível. Não, eu nem consegui fazer, né? Tentei, tentei, score baixo. Aí, quando eu consegui finalmente fazer um cartão, aí eu falei assim, ah, vou fazer alguns de umas lojas, né? Porque geralmente sai, tipo, começa a aumentar o score. Aí, eu fiz um da Rene e um da Líder. Aí, da Líder, eu fiz um adicional. Pra minha mãe. Ei! Quanto cedo que ela é? Saiu do cara sem cartão pro maníaco dos cartões. Eu atirei no meu próprio pé. E aí, eu dei o cartão pra minha mãe, ela foi lá, fez uma dívida de 1.153 e não pagou. Ficou lá. Bem específico. Caralho, 1.153 reais, o cara foi bem específico mesmo. Cara, tô tentando identificar quem é o vagabundo aqui. Porra, tá difícil. Isso, foi pro céu. Não te avisou? Ela não me avisou. Ela não me avisou. Eu descobri só quando meu nome já tava no Serasa. Eu juro. Quanto tempo? Cadê a mãe dele? Traz a mãe dele aqui. Foi em março de 2020. Já, já, ela vai fazer cinco anos. Exatamente. Esse sabe daquele negócio. Esse pode estar endividado. Mas peraí, qualquer... Sabe o truque do caduco, né? Ele já sabe que daqui a um ano a dívida caduca. 2020, pô. Agora, 2025 já vai fazer cinco anos. Cara, aí, papo reto. Será que ele estudou? Isso aí é papo de endividado mesmo, galera. Não tem jeito. Falou o valor, falou que vai esperar caducar. Típico do devedor, né? Típico do devedor. Você não sabe que a dívida vai caducar. Não, é que é meu plano. Ah, é teu plano. É meu plano. É meu plano. Não vai pagar isso não, gente. Cara, olha a alegria do Ramon, que já falou que tava nessa situação quando ele ouviu que o cara ia esperar caducar. O Ramon ficou todo alegre, né? Exatamente. Em março de 2020. Já, já, ela vai fazer cinco anos. Exatamente. Exatamente. Dívida de R$1.153 em três anos. Quanto começou essa dívida? Não, quatro anos. 2020. Começou R$1.153. E aí, ela foi pra R$1.578, e ela voltou, tipo, pra R$1.091. Pra eles tentarem negociar. Eu fiz uma vez, aí eu peguei duas parcelas. Aí você ferrou de vez. Aí eles bloquearam de novo. Tá bom, pô. Tentou, tentou. Aí acabou a tua parada. Deixa eu te perguntar uma parada só, Fipa. Eu sei que, obviamente, o Brechó Online não envolve, pô, registro, é, pô, o teu nome. Cara, é uma coisa muito mais informal, apesar de ser o teu ganha-pau-explo. Caralho. É, eu também fico na Praça 15 aos sábados. Entendi, boa Praça 15. Um local. Você não conseguiu ainda pagar a tua dívida com o dia do Brechó? Eu moro sozinho. Eu era à toa, então, tipo, a maioria do dinheiro que eu pego é pra pagar as contas, sabe? Eu trabalho pra viver. Tem bastante precisão nos números, ponto forte da... Puxa, é desse cara. Esse cara é o devedor. Esse cara sabe do que tá falando. Ele não tá de bobeira. A pessoa que é endividada, ela normalmente sempre sabe o tempo que falta pra acabar, pra caducar essa dívida. Então, por esses pontos que ele trouxe, acabou ganhando bastante moral comigo. Maria. Oi. Desenvolve. A minha foi uma sucessão de merdas. Porque, assim, eu acabei a faculdade no começo da pandemia. E aí, então, não tinha emprego. Não tinha o que fazer. Aí, eu fiquei muito deprê ali. Comecei a, tipo assim, gastar um dinheiro que eu não tinha, digamos, com o Zé Delivery e iFood. A gente tem um amigo que também gosta muito de fazer isso. Eu fiquei muito mal mesmo de cabeça, porque eu tava sem emprego. Eu tive a excelente ideia de falar, pô, vou comprar umas paradas na Shopee e vou revender. Comprei umas bijuterias na Shopee, porque eu tava desesperada mesmo. Eu não sabia o que fazer pra ganhar dinheiro. Eu peguei metade no cartão de crédito da Nubank e metade no... Essa ediçãozinha me pega, mano. Essa historinha aí, eu não sei por onde que tá nessa história, hein. Uma coisa chamada... É débito especial. Nossa! Cheque especial! Cheque... Cheque... Pegou. Pegou na mentira, ó. Pegou na mentira. Especial. Pegou na mentira. Pins, né? Pegou na mentira. É lixo, é lixo, é lixo, é lixo. Aí, o que que eu fiz? Dividi, falei, vou botar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Quando chegar, eu vou conseguir esse dinheiro de volta. Tô tranquila. Mano... O lixo machuca muito. Não, não. Mas era uma bosta os produtos que chegaram. O lixo machuca muito. Tipo assim, era um lixo. Eu não tinha coragem de revender aquela merda. Pra tentar conseguir um dinheiro em cima, eu fui num brechó. Vem, moço. Quanto é que você paga por tudo isso que eu tenho? Aí, ele me pagou, mas ele pagou, tipo assim, 400 reais. Sendo que eu tinha gasto, sei lá, 1.800 e alguma coisa. Não, 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 não. Calou, calou, calou. Acho que isso não existe, né? Não era mentira, Marcelo. Cheque especial. Cheque especial. Tá aqui, ó. Pulguinha atrás da minha orelha te esperando. Pra mim, ela tá tentando meter um blefe gigantesco. Não dá. Quem tá devendo não esquece do cheque especial, irmão. Tá na ponta da língua. Débito especial não existe. Não dá. Tá bom, Mário. Gustavo, só pra gente também ouvir um pouquinho de você, como é que foi essa dívida que cresceu também? Bom, nem cresceu, cara. Assim, eu... Eu te precisei fazer um empréstimo, uma grana. Nem cresceu, é absurdo. Peguei esse empréstimo de 5 mil. O que aconteceu? Eu sou de Campo Grande, Zona Oeste do Rio. E lá a galera tem o costume de cuidar de passarinho, né? Não sei se vocês sabem. Sim, sim. Para. 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 Não começa, moleque. Não começa, moleque. E... O meu gato com o meu passarinho do meu vizinho... Não, 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 não. Para, para. Acaba com o vídeo. Para. Para, 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 para. Sério. Irmão, por favor. Para. Não fode. Não fode, mano. Não fode. Não fode. Diante de Deus, irmão. Mano, diante... Diante de Deus é foda, mano. Porra. DDD, mano. Ai, não, não, não. Diante do Altíssimo. Não, 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 não. Tu vai falar essa... Tira esse cara daí. Tira esse cara daí. Sério, tá de sacanagem. Diante do Altíssimo. Dos mesmos criadores do meu cachorro com o meu vizinho. Não, para. Porra, vai tomar no... Nico. O grande Nico. Ai, não é por culpa do Nico. Não, mano. Não, 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 não. Não tem porque eu mentir a foda. Olha o que ele falou, mano. Vai tomar no... Diante de Deus, irmão. Mano. Diante de Deus. Diante do Altíssimo. Tu vai falar essa... Diante do Altíssimo. Mano, dos mesmos criadores do meu cachorro com o meu dever, tá ligado? O que teu gato se chama? Nico. O cara. A dívida é por culpa do Nico. Pera aí, eu tô curioso. Não sei o que ele falava. Que passarinho, né, que ele comeu? Moe um curió, mano. Qual o motivo da sua dívida? Meu gato comeu um curió. Pô, velho, pelo amor de Deus. Se for verdade, esse filho da puta, porra, tem que pagar a dívida dele, mano. Pelo amor de Deus. Qual é, qual é? Pro meu vizinho. O seu gato comeu um curió do seu vizinho, é isso? Exatamente. Pô, meu, vou até aumentar o ar aqui, fiquei suado, velho. Juro pro cara. E o dele... Cara, eu vou dizer uma coisa pra você, Gustavo. É preciso ter coragem pra chegar aqui na frente de cinco desconhecidos e falar que tem um gato comeu um curió. Um curió não é cinco mil, velho. Que bom. Dependendo do curió é cinco mil. Vou te falar que... Dependendo do curió. Olha a cara dele, mano. Olha a cara dele. É cinco mil, porra. Curió é cinco mil. Vou te falar que eu pesquisei, irmão. Porra, Igor. Curió do seu vizinho valia cinco mil reais? Pô, irmão. O cara chegou e falou, é isso aí, é o estagiário, todo fudido. Vou falar o quê? Irmão, não entendo de pássaro, mas assim, um curió... O moleque do chato falou que tem curió de dez mil. De cinco mil? Existe? Cara, mas o que me pega é tipo assim, como é que tu conseguiu uma dívida de cinco mil no banco se tu era estagiário? Que estágio era isso? Tu ganhava quanto? O que acontece? Como eu falei, eu estou... Boa pergunta, Pig. Hoje, né? Caralho, boa pergunta, Pig. Eu já me formei. Eu estagiava num clube. Desculpa, se não for Real Madrid, irmão, não dá. Nós estagiavamos no Flamengo, ali na Gave. Aí eu tinha uma rendinha e tal. E aí, pô, meu crédito no cartão, pô, eu pagava tudo no crédito. E aí pagava... Então, o Nubank foi liberando o limite. Aí tava sempre lá, eu falei, pô, eu não vou pegar, tá maluco? Vou me endividar. Até que veio e aconteceu. Qual que é a parada? Eu não du... Tá bom, não para de rir, mano. Eu duvido da sua história, irmão. Eu não duvido que o Nico... Como você não duvida, cara? Pô, tu não duvida? Não, não, eu não duvido. Eu não duvido do Nico. Eu não duvido do Nico, tá ligado? Realmente quem tem um animal, tipo, de estimação, eu já tive uma calopsita, tá ligado? Tipo, se eu era bem apegado. Vai tomar no cu! Que isso, meu choro? Que isso, cara? Não faz... Eu era bem apegado, cara. E foi isso que ele falou, cara. Que isso, Marcelo? Vai ser... Tá ligado? Realmente quem tem um animal, tipo, de estimação, eu já tive uma calopsita, tá ligado? Tipo, se eu era bem apegado. Eu já tive uma calopsita, tá ligado? Se você for comendo por um gato, eu vou embora. Não, não foi. Quando o bicho se vai... Que isso, cara? Que isso, que isso, cara? Tô passando mal, mulher. Que eu era bem apegado. Ela não é assim, assim. Me dá um dinheiro aqui, eu vou comprar outro, tá ligado? Ela é assassinada, Marcelo. Não, mas... Tudo bem, mas... Entendeu o que tu falou? Os caras, eles deixam dentro do quarto tocando música pro bicho poder pegar canto e vende, entendeu? Cara, tu expôs muita gente. Tu trouxe uma história tão absurda. Isso é um orgulho que acontece. Tô ligado. Esse cara que fica ensinando o bicho a cantar e depois vende na feira, né? É, bizarro. Agora a gente ficou numa situação que se a gente aceitar que o teu gato comeu um curió, que se a gente fala pra você que isso é mentira e não é, a gente também fica fudido. A responsabilidade que você jogou na nossa mão é muito grande. Porque agora todo mundo de casa tá na dúvida. A gente tá na dúvida. Não, e quem é especialista em pássaro agora tá já sabendo qual que é a dele. Porque é tão absurdo que pode ser verdade... Que isso, moleque? Essa não... Marcelo nunca falou sobre isso, cara. Já tive uma calopsita. Vai tomar no cu. Isso é mentira, velho. A gente nunca falou essa merda, cara. Vergonha mundial. Só que se for verdade, a gente achar que é mentira, é uma vergonha, mora aí. Então, Gustavo, por que que tu fez isso? Tirafa, vamos com o motivo, Tirafa. 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 Muito quietinho aqui, escondido. Tu tá quieto. Eu me lembro aqui, quanto é a tua dívida hoje? A minha dívida? Então, a minha dívida eu tô... Fora! Fora, 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 fora. Fora. Tomar no cu. Fora. Essa risada, essa risada foi sacanagem. Eu consegui, era o dívida dele agora, só pra sala. Mas continuou, Geraldo. Então, vai parecer que é irreal. Por quê? Eu consegui pagar ano passado com o programa do governo, a do banco. Só que hoje eu sou do Serasa por causa de uma dívida de 64 reais. Qual que é o nome do programa do governo? É Desenrola. Merda. Caralho, forte, hein? Na verdade, o Desenrola é um programa que é recente, né? Por isso que eu perguntei pro Girafa e falei, mano, já que tu sabe, eu me falo o nome do programa porque é recente, tanto que você ou deu uma estudada legal ou realmente ele tá endividado, né? Ah, obrigado, mozão. Ela que viu, pô. Cara, esse cara, ele é forte. Ele tá bem. Ele é bom mesmo. Ele tá bem, ele tá bem. O que é que a ferraminha dele é aberta? Esses 64 reais, você falou que é um sem parar de um estacionamento do seu carro alugado? Não, então, eu aluguei o carro, aí eles estão me cobrando o estacionamento do próprio shopping onde o carro fica parado. E eu não contratei o serviço do sem parar. E aí eles botaram o meu nome no Serasa. Pô, mas 64 reais pra entrar no shopping? O CR7, parece que ele vai bater uma falta mesmo. Você deixa, disso. Você tem como aí? Você tem 64 reais de dívida? É. Eu tomo quita logo pra poder se livrar. Porque eu tô entrando com o processo. Eu sou mercenário. Eu sou mercenário girafa. Moleque, cara, faz sentido o que ele tá fazendo. Faz sentido. É injusto. É injusto. Faz sentido. Você é um gênio da matemática. Você não pagar uma dívida de 64 reais, ainda vai lucrar 2 mil? Pô, eu queria entrar nessa. O internacionalista pra mim, ele não... Não desceu a história. Não, mano. Não convenceu. Pelo rosado aí, tu tava onde? No bloco. Tomando uma. Com certeza. Aí tem dinheiro. Claro. Qual a última viagem que você fez? Foi pra Argentina. Quando? Ah, pô. Eu era criança. Não era criança, não. Não era criança, meu. Totô é bovinho com meu cara. Totô é bovinho com meu cara. Eu devia ter uns dois... Eu era criança. Tomar no cu, pô. Eu devia ter uns dois anos. O Luciano tá completamente rosado, né? Essa viagem que ele falou que foi quando criança não foi. Ele foi tomar um belíssimo Malbec, comeu um belíssimo ancho. É muito claro, Luciano. Você acha que... Tipo assim, a história dele não foi muito foda, né? A verdade é essa. A história do gato precisa permanecer. Essa história do gato precisa de mais detalhe. Não pode mandar esse cara embora. Tô bastante nessa viagem pra Argentina. Então vamos lá. Ó, eu voto pro Luciano. Eu tenho um ponto aqui. Ah, fala. Me chama atenção também o Luciano, mas o FIFA jurou. Ele jurou pra gente. Então isso me... Esse juro dele foi muito forte. Esse juro é muito porque ele tá falando a verdade. Votou no Internacionalista. Votei. Luciano. Alvinho. Eu vou no FIFA. Porque eu juro... Tem que votar na mulher, mano. A mulher... A mulher tá mentindo. A mulher mentiu, pô. O filho dele ainda não me desceu. Meu voto é na Mariana porque não errou nada. Eu vou ter que votar na Mariana também porque eu não acreditei muito nessa história. Aí, pelo entretenimento, eu vou votar em qualquer um dos dois pro Marcelo. Eu vou votar no FIFA, por isso. É isso, tu vai decidir. É a Mariana, a Mariana. Ela... Ela... Confundiu tudo. Ficou pra mim? Olha só, Fipa. Você falou que o valor da sua dívida, ela tava 1.227. Não. Não? Quanto que era? Ela começou... 1.153. E aí... Não é possível com esse desgraçado gravar. Só tentei. O Marcel foi gênio e ele foi mais gênio mesmo. Ele gravou o valor. Ela subiu de 1.153 até quanto? Não. Ela foi comprada pelo... Pela Ipanema. Ela era do Bradesco. O Bradesco que faz da Líder. E aí ela subiu pra 1.578 e ela baixou pra 1.091. Filho da p***. É o seguinte... Ele... 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 Ele gravou, moleque. Estudado. Gente, olha só. Ele é ator. Ele tá dando a vida dele aqui. É... Ele tá dando a vida dele aqui. Isso aí grava roteiro com uma facilidade. É, Fipa. Tentei jogar um verde aí pra te atrapalhar. Ele foi bem. Não pode mandar esses caras embora. Mas não deu. Tu tá bem, mano. Que isso? Ator, treinado, decorou o texto inteiro. É a mina. Tá complicado. Aí, Marcel. É com você. Cara, assim, é muito difícil. Mas eu acho que... Eu vou ter que tirar a Mari, mano. É isso. É isso, é isso. Assim. É isso, Mari. Mari, foi... Pô, você confundiu um bagulho muito básico, mano. Não tem como. Com muita certeza de nada, tá, Mari. Assim, porque só me deixaram essa ajusta e acho que o Fipa lembrou um número ali. Ele me pegou nessa lembrada de número. Lembrou três números. Ficou difícil. Um número de quebrados. Tá certo. Mais aí. Obrigado, né? Vocês erraram. Pra onde eu saio? Mais uma que tava muito bem alinhada. Moleque, cara, ela caiu atirando, né? Ela caiu atirando, tá? Vocês erraram. Tipo assim, caralho. Só que nessa hora eu senti um deslize ali nessa parte do lixo e a gente foi... Assim, eu vou lá, tá? Falar uma coisa aqui já que eu tava falando antes. Tu vai ser esse cara? Não! Com muita tranquilidade. Não é o Fipa, gente. Não, é o... Não. Tu acha que o Fipa é o mentiroso? Mentiroso. Eu tô falando nesse momento. Posso estar enganado. Claro. Mas pra mim ele decorou um roteiro muito bem decorado da profissão dele. Tu que tá me chamando de mentiroso? Caralho! 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 Meu Deus! Meu Deus! Calma lá! Calma lá! Achei que só eu fazia isso na internet, rapaz. Achei que só eu fazia isso na internet, rapaz. Você não vem atirar. Você não vem atirar. Olha a carinha dele! Mentiroso? Caralho! Que isso! Respeito! 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 Caralho! Respeito! Tô fudido! Fipa tá se sentindo acuado. Partiu pro ataque, pra agressão. E isso já me faz querer eliminar o Fipa. Eu elimino o Fipa. O maluco mandou muito, tá maluco. É... Chico, meu amigo. É... Pro entretenimento. Que eu tô falando. Calma, cara. Que aí você vai levar pro coração. O entretenimento! Queria levantar uma pergunta que eu acho que serve pra todos, né? Que eu acho que é interessante. Porque eu já passei por isso uma vez na vida. Que é... Em que momento da vida de vocês falaram... Eu não vou mais pagar. Eu vou entrar na... Eu vou deixar a onda me levar. Pô, irmão. Um amigo meu chegou pra mim e falou... Cara, fiz uma dívida. Deixei lá parada. E hoje... E eu paguei depois uma dívida de 10 conto. Paguei 2 e resolveu. Eu falei... Pô, irmão. Você tem uma dívida de 5? Paga 1. Mas é porque o caso dele é diferente. É uma dívida com um cara. Não é uma dívida com um banco, né? Ah, não, não. Ele já pagou o cara, né? Viajei. Ele pediu um empréstimo. É. Não, essa porra de tu renegociar é um caminho. Tem jeito. Regra de 3 básica. Regra de 3 básica. Nico existe. Esse cara não existe. Não, não, não. Ele é mais 7u que o Pico. Esse moleque é muito 7u. Qual que é o nome do teu amigo que te falou isso? Meu amigo? João Matheus. O nome do teu gato? Nico. Não vai saber o nome do gato, caralho. A matemática do devedor é foda. Você aplicar uma regra de 3 pra resolver tua dívida, sendo que tem juros e tudo mais... O amigo devia 10, pagou 2. Você devia 5. Pagar 1 não faz sentido. Mas assim o Brasil vai longe, hein? Então, eu deixei de pagar, na verdade, porque, pô, eu entrei no curso, meus pais falaram que não iam pagar, que eu ia me virar. E aí eu tava empregado na época, tava dando orçamento as parcelas e aí fui mandado embora toda a merda. Que bela ideia de fazer um curso. Cara, fora esse moleque aí, fora. Não dá, mano. Meus pais falaram que não ia pagar. Tipo assim, pô, os pais iriam ajudar, eu acho. Não? Não, mas foi visível num mundo melhor, né? Exatamente, é. Aí, enfim, aí eu fui mandado embora e aí eu fiquei fodido, né, pô. Foi basicamente isso. Pô, rapaz, mãe, não consigo comprar as coisas direito. Ficam me ligando, me cobram as coisas, me ajuda? Não, se vira, tá ligado? Pô, sei lá. Tem mais duas coisinhas rápidas. Qual bloco que tu foi? Eu fui no Ibrejinha. Beleza, pra mim o Fipa tá fora. A gente tem que apertar o girafa. A verdade é essa. Que isso, gente? Não, 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 não. Não, mas eu acho que o girafa tá ficando suado. O girafa é uma coisa postura de professores de educação. Isso que é do sul, girafa. Eu tenho que responder mais perguntas. Rapaz, pô, é, parece que tu vai bater uma falta, mas... Como é que eu... Assim, como é que tu... Que que tu gasta mais teu dinheiro, assim? Como é que tu gasta teu dinheiro? Que que tu gosta de fazer com a tua... O que? Alcool. O cara que é casadão, ele não pode, ele não consegue. Só gastar dinheiro dele com álcool. Tá duvidando do homem, porra? Eu sou o único, eu sou o único em Divi Calvo aqui. Cara, esse moleque é um piroca. Girafa, tu é muito... A gente seria muito amigo, irmão. Vamos tomar uma cervejinha. Eu me dedico porque eu também gasto muito com alta, irmão. Ô, Fipa, quantos seguidores tem o teu brechão online? Cara, tem... Tem pouco. Tem... 600, 700. Eu comecei esse ano, tipo, tem pouco tempo. Quanto tempo você tem a dívida? Eu fiz ela dia 20 de março de 2020. E aí ela vai, tipo, caducar em março de 2025. Ótimo. Ou seja... Ah, não, ano que vem. Ótimo, ótimo ponto. Ele... Ele deve... Há mais anos ele começou o brechão só agora. Como que cê... Então, eu não paguei também, não me preocupei em pagar, porque quem fez a dívida é meu pai. Então ele falou assim, ah, eu vou pagar. Só que o meu pai também tá com o nome no Serasa, então tipo, ele não tá pagando nem o dele. Mas você quer ser da mãe? Não é a mãe? Ahhhh! Então, é o cartão da minha mãe. Só que quem comprou foi o meu pai. Eles foram juntos. E aí, tipo assim, minha mãe não trabalhava. Fora! Fora! Acho que não tava... Mentiroso! Você atacou-se com moedas, rapaz. Você atacou-se com moedas, um homem íntegro, mais ou menos. Um homem verdadeiro, mais ou menos, também. Gente boa! Verdade! Você não vai sair leso não, rapaz. Mentiroso! E aí, tipo, ele... Você é mentiroso, rapaz! Não, é... O cartão... É, eu tenho meu voto. Bom, gente, eu sei que a gente não tem certeza de nada, mas a gente tem que eliminar. Assim, eu... Eu acho... Eu acho... Muito incrível a... A... A história de Fipa. É que ele te odeia muito, velho. Ele te odeia. Não, agora é sério. Se o Fipa não saiu, eu vou embora. Vocês escolhem. Porra, meu abueta. Ele que mentiu. Falou que foi o pai e foi a mãe. Porra, não vem com essa, Fipa. Vocês escolhem. Eu usei todas as minhas armas pra dizimar o meu adversário naquele momento, né? É... Forcei a barra. Talvez... Vamos descobrir. Eu tinha votado na primeira rodada, Fipa. Você tá maravilhoso nessa tua história, mas eu acho que tem coisas aí como, por exemplo, você ter falado pai, mãe, tu botou teu pai no meio agora, eu não tinha que votar do pai. É, novidade, foi novidade. E é o que eu digo também, tem poucas coisas pra me dizer. É... O Gustavo tá na mira também. Tô pensando que tá passando batido, não. Fipa, Beltrão, Fipa, Marcial. Cara, eu vou no Luciano, mano. Luciano também é um... Cara, o Luciano é mentiroso também, não tem jeito. Ou é o cara do gato ou é o professor. Cara, se for o cara do gato, meu camarada, aí pode parar tudo que é... É absurdo. Niguezeiro, eu tô sentindo. O que é isso, cara? O Luciano está mentindo, está mentindo. Dois a dois, eu vou de Luciano também. Bap, o que vocês acham que é o Fipa? Só pra entender legal aqui. Eu? Ah. Tenho certeza que é o Fipa. Tenho certeza? Não, brincadeira, não tenho certeza. Mas assim, falando sério agora, quando eu acho que ele foi minimamente confrontado, ele resolveu atacar. Ele atacou. Sentiu acuado. Acuado. Foi só pela zoela. Foi só pela zoela. Agora o zoela apareceu. Agora o zoela apareceu. Agora o zoela apareceu. Jogou pro júri popular. Quando o rato cai na armadilha, ele se debate. Né, Fipa? Cara, então eu acho que a gente pode levar pelo seguinte. Vocês têm mais certeza que é o Fipa do que a gente tem que é o Luciano. Então o Fipa rala. Cara, eu vou te falar, eu não acho. Eu não tenho certeza de nada, na verdade. Cara, o Fipa pode ser. O Fipa atacou o Chico porque ele foi pra fazer história. Cara, Fipa, você fez a história, irmão. Você tá na história. Você foi lá e atacou o cara. Agora, o Luciano é carrozeiro nato. A história dele faz nenhum sentido. O Luciano pra mim, mano, ele tá se divertindo ali, tá ligado? Olha isso, cara. O maluco... Esse maluco do gato também. O que ele tá fazendo aí? É o professor, velho. A verdade é. O cara tá revendo 60 contas e é isso. Não conseguiram achar alguém com a dívida maneira. Eu vou acreditar nisso. Na produção fajuta desse programa. Pô, vocês são maneiro pra c******? Rala, 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 rala. Rala, 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 rala. Rala, 7 e 1. Tá foda. Cara, foda, né? Tá certo. Ficou o Fipa. Não tem jeito. O infiltrado da Luísa Sonsa. Ai, meu Deus do céu. Vamos atalhar. De um lado, três ceifadores de Fipa. De outro lado, três Luciano. Pô, minha rapaziada. Chico, o bagulho é o seguinte. Tu quer fazer isso? Porque o cenário perfeito pro momento que a gente quer fazer é isso. A gente tá em dúvida entre os dois participantes. Sim. E a dúvida pra eliminar os dois. Cara, tem essa implicância do Chico com o Fipa. Tem a nossa incerteza ali também com o Luciano. Então assim, pô, será que a gente vai eliminar dois mesmo? Tipo, tu tá me pegando. Um contraponto. Não. Se a gente eliminar dois, vai sobrar só a grande final. É isso. E sem querer pode passar informações que a gente não trouxe ainda. Não vai sobrar sessenta e quatro reais e curiô, né? Pô, é muito... É muito... Porra, moleque! Que isso? Mas esse é absurdo. Vamos votar pra... Vamos votar pra dupla eliminação. Você a favor de eliminar os dois? Dupla eliminação pra mim. Belt, elimina os dois. Não sou, não sou. Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Caralho, vamos eliminar os dois. Caralho, eliminaram os dois, mano. Puta que pariu. Uma decisão inédita nossa, né? Tipo, a primeira vez que a gente vai tá eliminando... Desceu inédita. O Maciel é sacanagem, né? Quarto programa, Maciel. Vai te fuder também. Desceu inédita. Duas pessoas... A gente resolveu fazer essa inovada aí... É... Pra... Proteger o nosso amigo Francisco Moedas... Das gigafas de futebol. Bom... Eliminamos... Desiminaram o cara... Justiça pro FIFA! FIFA! Nós estamos com você, meu amigo. Você foi injustiçado. E agora não sobra o zoológico. Curió e a girafa. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Esse tá sendo... Sem sacanagem. O mais difícil até agora. A gente para assim... Eu tento encontrar alguma coisa, mas eu não tô conseguindo, mano. Eu preciso dar uma pergunta, que vai estar dando uma dúvida. Por que girafa? Aí, vai trazer. Meu Deus. Me... Caralho, que por... Girafa, tu é do cara... Pô, o girafa é lendário. O girafa é absolutamente lendário. O girafa é o lendário, velho. Eu não sou uma boa girafa. Girafa, você é meu ídolo. Tá bom? Caralho! Não consigo. Corte. Caralho! Lógico o curió de novo, né? Você aceitou de cara, assim, essa... essa cobrança que ele fez? Tipo, beleza. Lógico, teu gato matou o curió do cara. Mas assim, pô, foi um acidente. Tu não houve desenrolo. Você brigou com esse vizinho. Tu fala com ele até hoje. Você me falou da tua condição financeira. 5 mil reais uma dívida, tipo assim, é um dinheiro firme, tá ligado? É. E tu, pô, tu aceitou de cara, assim, por causa de um acidente? Como é que foi isso? Cara, então, é porque... Se tu parar pra pensar, o cara, ele já tá cuidando de passarinho pra poder ganhar renda. Então, tipo assim, ele também tá no mesmo barco que eu. Pô, 5 mil reais. Então, assim... É, cara. Mas aí, às vezes, ele compra um passarinho, sei lá, um filhote, ele cuida pra ter o canto pra depois vender. Entendeu? Ele me explicou lá no dia a história e tal. Mas foi exatamente isso, cara. Não tinha nem como falar, pô, não foi o meu gato. Pô, meu gato tá... Pô, a verdade é o seguinte, irmão. O cara pode meter esse papo aqui. Ele falou o seguinte, olha só. O cara vende pássaro em feira. Esse maluco que vende pássaro em feira não é o tipo de gente que tu vai mexer, tá ligado? Sabe qual é? Pô, ele podia dar essa desculpa aí. Tipo assim, pô, irmão, tu vai mexer com o cara que vende pássaro em feira, mano? Esses caras não tão pra brincadeira. Não tão de sacanagem. Acho que o cara tá vendendo pássaro em feira, pô. Tá ligado? Pô, ele fala, pô, irmão, eu fiquei com medo. Sei lá. Mas, pô, esse papinho de... Pô, o cara me explicou. Pô, será? Batou sujo de sangue e asa do curiola dele no chão, pô. Eu vou falar o quê, pô, cara? Vou falar, pô, irmão, não foi ele. Você lá deu solto aí por quê? Tu acha que o passarinho tava solto, cara? Por que que você lá deu passarinho e seu passarinho? O que é isso, cara? O velho tava um velho endoidou, cara. O velho solto. O velho solto, pô. Tipo assim, gato é foda, mané. Caralho. Não posso acreditar que eu tô acreditando nisso, velho. Que raiva. Ele não é, cara. Não é o girafa também, mano. Eles eliminaram errado. Não é possível, mano. É, não. É um gato, pô. Tu tem curiola? Tu tem? É, não. Então, pô. Então, é 50%. Ele fica solto ou não fica? A produção me perguntou se eu deixaria meu curiola preso ou solto. Se eu tivesse um vizinho de muro com gato, eu deixaria preso. Só que quando eu falo agora que poderia ficar solto ou preso a 50%, é porque sim ou não, irmão. Essa era a minha tese na hora. Mano, o que que aconteceu? Minha tese. Por que você pagar essa dívida aí? Você vai ficar, tipo assim... Não, eu vou ficar de cara, eu vou te falar. Eu tô de orgulho, cara. Eu não quero pagar isso não, papaiado. Você não quer pagar isso? Não, pô. Eu vou ter que esperar caducar pra poder pagar mais barato. Não, você já pagou ele? Não, a gente já tá pegando tudo. O banco que não. Exatamente. Não, é melhor se estressar com o banco do que com o vizinho. Cara, então eu não duvido. Caralho, cara. Eu não acredito nisso, velho. Caralho, pelo amor de Deus. Vido que essa história seja verdade, tá? Isso é um fato. Pra mim isso é um fato. Ah, essa história existe. Tipo, ele tem muita cara de 7-1. Pra mim ele tá inventando o resto, né? Então, beleza. O gato existe. O meu passarinho. E... Mas ele é um 7-1. Mano, sabe uma parada? Tipo assim, mano. Tá muito difícil. Mas, mano, o Gustavo pra mim tem maior cara de 7-1. Cara, porque dívida, dívida mesmo. 64 reais não é dívida, mano. Porra, não é dívida. Esse cara, porra... Tem como tu tá... Porra, caralho, velho. Não é possível, mano. Pra mim também. E assim, mano. E por todo o respeito, Gerapa. Se você não for endividado, né? Que eu vou ficar muito... Não vou ficar muito triste, tá? Pelo amor de Deus. Não entendo isso de uma forma. Não entendo isso de uma forma. Mas, mano... Ele é muito original, mano. Cara, mas é porque tipo assim, se o Nico não for verdade... Não, o Nico pode ser verdade, mano. Não é verdade o gato. Não é verdade o gato, mano. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Cara, eu tô com muita dúvida. Você pode fazer a Girafa de novo? Não faz não. Não faz não. Cara, eu vou puxar. Tipo, foi o que eu falei, mano. Pra mim, o Gustavo vai morrer 7-1. Tu mandou bem, moleque. Tu é bom. Mas é 7-1. E, mano, o Girafa é um Girafa, mano. Caralho, mano. Ai, mano. Não é possível, moleque. Esse é o Dividado. Você, pra mim, nessa final... Doze era o Girafa. Como eu vou ficar muito triste se a história do Nico não for verdade, eu vou votar no... No Gustavo. Cara, pra mim, o Gustavo... A história pode ser verdade, tá ligado? Mas pode não ser a história dele. Porque ele tem muita cara de 7-1, viado. Tem, pô. Tem muita cara. Pô, mas vocês acharem que o Girafa não tem essa cara de 7-1 é loucura. É porque o Girafa parece ser maluco também, cara. O outro moleque parece ser mais ardiloso, sabe qual é? Mais malandro. É, a gente não é bom mesmo. A gente não é bom mesmo. A gente tomou uma chamada. A gente tomou uma chamada da Kimi histórica. Ao mesmo tempo, o Marcel tem um bom histórico de boquinha. Não tem boquinha, mano. Teve, teve. Eu fiquei observando e ele fez a boquinha de uma pessoa mentirosa. Então... Perfeito. O Girafa é o individuado. Pera, só um ponto aqui. Vocês acham que ele não tem cara de 7-1, o Girafa? Cara, ele tá com a meia de Girafa. Pô, isso é incrível, pô. Eu não acredito que eu vou votar que a história verdadeira usa essa meia, brother. De verdade, sim. Caralho, moleque. Não é possível, moleque. Mas eu vou votar, mano. Pra mim é o Girafa que tá com a história verdadeira. Alvinho. O Girafa, velho, é exatamente isso. O cara veio de Smurf, veio de Girafa. Pô, se ele tá mentindo, é uma brincadeira. Vou ficar decepcionado também. Então... Eu vou de Girafa. Pô, não é possível, mano. Cara, será que o Girafa é mesmo? De um voto a 1, então a gente decidiu. É, o Girafa é o individuado. Exato. É, que Girafa e Curió. Isso aí é final de Libertadores, né, irmão? Não tem jeito. Por favor, os eliminados voltem pra posição original. Será que mano do céu, velho? Tá na hora, hein, galera. Os verdadeiros individuados, por favor, presentem pra mim. Não tem jeito. Caralho! Era o FIFA! Chico, filha da puta! Caralho, não acredito! Não é possível, velho. Garoteou, foi moleque, tá? Caralho, tomou de novo, mané. Puta que pariu, velho. Meu Deus, cara. Ficou mal pra... Ficou mal pra... Muito duro sofrer as consequências do que você faz, né? A vida... Oh! Oh, moedas! Oh, se é, meu garoto! Finalmente! Finalmente veio à tona... A realidade! Tô duro sofrer as consequências do que você faz, né? A vida... Felizmente tem danças. Não tem muito pra onde... Caralho! Como é que é o FIFA, mano? Que isso, né? Pô, Genafa, papo reto. Esse programa toda vez que é a operação... Eu já não acredito mais em mim. Genafa, tu é safado. Tu mexeu o pezinho. Tu me deu uma esperança. Mas você é FIFA. Eu tava contigo, irmão. Moleque, papo já deixaram cair... De novo. É, tem que tomar cuidado dessa história. Que isso aí já... Os caras caíram na história do Chico, mano. Aí é foda, tá ligado, mano? Novamente... Novamente... Caíram no pai e no meu papo. Tá maluco. De novo, velho. Aí é foda. Pelo amor de Deus. Eu não queria te lembrar, não. Porque você lembrou sempre as mesmas parcelas. Me surpreendeu, não. Mas fiquei triste que a gente errou. Eu, especificamente, não acertei uma até agora. Pô, meu irmão. O que que tá acontecendo, velho? Ele... 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 Olha a cara desse filhado. Chico... Francisco, te amo, mano. Tu é pica. Tu errou. Tu foi um merda. Mas você é pica demais. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Você acabou errando numa proporção, às vezes, grandiosa demais? Sim. Isso acabou gerando um problema muito grande? Sim. Precisava ter do Nana Maria Braga? Acho que não. Mas e agora? Agora... Agora tu tá tomando bola do FIFA. Ou seja... Picou fudido. Tá ligado do que eu tô falando agora? Que agora é a consequência do ato. Que ficou lá. Tá ligado? É foda. Girafa, irmão. Vamos lá. Quem é que eu mando? Girafa. Então... É girafa mesmo? É girafa? Pode. Mamu, que é girafa, moleque? Girafa mesmo. Bom pra caralho. Caralho. Essa dívida de 64 reais. Já existiu? Já existiu. Todas elas foram reais. Só que o que aconteceu? Quando entrou com o processo, a empresa tirou o meu nome do Serasa. Então... Ah! Ameaçou o processo e deu certo. Eu não tô mais comendo o Serasa. É um monstro da mentira. Você vai ser útil. Ele é um personagem, porra. Ele é um personagem. Mari, por favor. Mariana. Não, eu sou realmente atriz, cantora, escritora. Tô com uma empresa agora. Caralho. Tu não comprou ou tu não comprou 1.800? Não, não, não. Não comprei, não comprei. É porque, moleque, passou batida. Ela falou que gastou quase 2.000 reais de bijuteria pra vender. Não, não. Isso aconteceu com uma amiga minha. Internacionalista safado. Não, eu sou internacionalista, sou ator, mas nunca fiz esse curso. E a Argentina? Foi recente, não foi? Foi recente. Aí acertou, mano. Foi em setembro agora, pô. Foi em setembro agora, pô. Eu era criança. Luciano, onde é que tu morreu? Leblon. Filho da puta! Caralho. Sext um filha da puta. Tava na cara dele, a carinha dele de quem vai na praia, pega sol, queimadinho. Safado, mentiroso. Gustavo Criol, eu quero saber. Tu tem um gato? O gato existe, pô. Só que ele é obeso, ele nem sai de casa. Caralho, bonitão, Nico, mané. Olha só o gato. Moleque, não é verdade a cara do gato? Não existe curioso. Não existe curioso. Não existe curioso. Nem visite curioso. Porra, moleque. O gato é obeso. Porra, moleque. 1153 não era um valor ensaiado, não era de... Não, era valor real. É porque assim, sabia que ia fazer isso, aí eu fui lá pra lembrar os valores. Aí vi tudo certinho. O ataque foi um pouco desnecessário. Foi. Foi desnecessário do Fipa também. Nesse momento eu quis abraçar a história do Chico, o meu amigo Chico. Eu acho que ele não merecia tal ataque. A sua rivalidade ali que vocês criaram gerou um caos nas nossas ideias e, consequentemente, o resultado foi esse. time, peço perdão, ok? Mas fico feliz, agradeço a solidariedade de todos vocês. Na próxima eu vou agir com mais razão ao invés de emoção. Vamos, cara. Muito importante esse conselho pra você, moedas. Importante demais, viu, amigo? É importante demais que você comece a agir mais na emoção, menos na emoção e mais na razão. É fundamental. É fundamental, irmão. Parabéns. Parabéns. Parabéns a todos. Obrigado. Agora, Fipa, pra selar a nossa paz, fala o teu brechô aí e puxa pra gente aquela. É que aí, ó, o meu brechó vai tá aparecendo aí. O arroba é em Pindorama. Inclusive, ó, essa camisa aqui é do meu brechó. Olha aí, mano. E agora assiste o trailer do próximo episódio aí, ó. Eu gosto daquele rapaz ali, mas a carinha que ele fez é tipo assim, é difícil de eu ser o que mais ganha aqui, irmão. Mas cê não tá... Quem ganha mais por mês? Mas cê não tá nunca atrás de novos destinos? São novos negócios. Um braço de uma máquina de dinheiro. Reladeira da tua casa, duas portas, uma só. Que coisa mais cara que você já comprou? Um gril de dente de ouro. Isso é muito blefe, isso é muito blefe. Em três... Em dois... Em dois... Em dois... Em um... Já! Bom, e pra você que ficou comente a tua... Caralho, mano, é fudeu. Maneiro, hein? Maneiro, hein? Porra, ó, já tá com quase um milhão, mano, né? Galera, ó, se inscreve aí no canal daqueles caras. Você que tá no YouTube vendo agora esse corte. Se inscreve lá, galera, pra debater um milhão de inscritos logo. Já tão chegando em 500 mil e em breve essa produção de vídeos vai aumentar. E, porra, vai ser pica demais, porra. Tô animado demais pra esse momento, hein? Estou animadito. Cara, bom vídeo, hein, mané? Caralho, Chico Moedas. Tô animado, velho. Próximo vídeo vai ser legal pra caralho. Pô, deixa eu colocar aqui o arroba do brechó aqui pra galera, ó. Em Pindorama, ó. Ó lá. Ó lá. Made em Pindorama. Não tem jeito. Tem várias peças lá. E ele que é o próprio modelo do bagulho, filho. As fotos é tudo dele, filho. Caralho. Não tem jeito. Caralho. É o Fipa, mané. Não teve... Porra. Pipa Ferreira. Pipa Ferreira. Porra. Vamos lá.